Algumas famílias da nossa cidade, principalmente pessoas que têm sido vítima de Chico Munha, tem... E o que eu tenho ouvido, velhado Pê, é que todas essas pessoas acompanham os nossos trabalhos aqui na casa pela transmissão ao vivo e Vossa Excelência está de parabéns, né, por agarrar e botar em prática esse projeto de indicação da transmissão ao vivo, trazendo mais transparência do trabalho relativo e do executivo municipal. Saudar a nossa amiga Joaquim, a reina da Rota Palmeira, irmã de Vila, irmã de Rio, Nara, é visita do vereador Ednaldo, que está nos ouvindo sempre, e nosso amigo de Manil. Um grande abraço a todos. É... Vi anteriormente o pronunciamento dos colegas vereadores, vou analisar, vereador, com essa carta que Vossa Excelência trouxe na noite de hoje, vou ler, já observei, velhado, que ela está incompleta, ela começa no parágrafo dos sete aí, né, vou dar uma olhada nos parágrafos anteriores também. E... E... Nós tivemos aqui uma audiência, Padre Matilado, em Prestação de Conta, se eu não me engano, foi a... Foi a primeira? Foi a primeira, não foi? Esse ano? Esse ano? Ou foi a última? Não, foi a última. Foi, foi só 10 minutos. Foi do ano passado. Foi do ano passado, foi. Foi do ano passado. Né? Viu, vereador? E na oportunidade, a contabilidade do Executivo mesmo colocou, né, o que a gente já sabia, que somos agentes de fiscalização, que a gestão hoje, né, finalizou o ano passado, devendo fazer um tempo de restos a pagar, R$ 6.900.000,00, com despesas do exercício anteriores, desde 2013, inclusive em pagamento de pessoal. Também, por diversas vezes aqui, me posicionei, solicitando o pagamento do 13º salário, dos servidores do reto, que cumprem serviços do município, que nunca foram pagos pela gestão, né, 13º, a prefeita e cumprem a obrigação dela, pagando em dias o salário dos servidores efetivos do município, como o SAC, né, também do REA, né, e do REA, mas não cumprem sua obrigação pagando férias, do REA, não dá fé que não paga o gasto do terceiro, né, exonera o funcionário do REA, que não paga o tempo de serviço, que a SAC tem a obrigação de pagar, manda entrar na justiça, assim como ela fez em 2016, que eu sou testemunha ocular desse fato, porque ele tinha um exigio presente na gestão, né, a prefeita foi procurada em diversas vezes por servidores, e o processo anterior à gestão dela, se eu não me engano, dos servidores da educação, que ficaram seis meses no período aí, não lembro que gestão foi agora, não me recordo, mas foi que as pessoas passaram, que ficou sem receber seis meses de salário, entraram na justiça, e o prefeito alertou que eles entrassem na justiça, e desculparem em 2016 também, que eles comentassem que ela ia pagar, ganharam na justiça, os servidores da educação, todos aqui sabem que eles ganharam na justiça, e quando passou a eleição em 2016, a prefeita disse que não ia pagar mais, e não pagou. Então eu tive uma dificuldade desculpada nesse sentido, e disse, eu fico muito feliz, concordo com a excelência, numa energia delegada, quando eu vejo, ruas do nosso município, que não é um palo de mercado, eles estão sendo palo de mercado. Visitei na segunda-feira, vermelho, sempre visitei todas as ruas que façam indicação, que coloquem emenda no nosso aumento, para tentar garantir a exceção da obra, procuro visitá-las, todas, de casa em casa, olhando o olho do morador, levando a indicação, levando a emenda do município. Fiz assim, todas as ruas que coloquei emenda, e todos os moradores dessas respectivas localidades sabem que o recurso está ali, e que a gestão só precisa executar. E fui lá, novamente, em segunda-feira, na Rua Brava do Gênero de Guerreiro, através da luta aldeia, está finalizando, falta mais ou menos uns 30, 40 metros de pavimentação. Fico feliz, casa muito boa, tive lá no V. Exª, de 5 centímetros atrás, né? Casa muito boa na Rua Brava do Gênero de Guerreiro, muito boa, e eu tenho certeza que aqui é uma oportunidade. Fica feliz, e fica feliz com o prefeito, com o calçom, o vereador que fez a indicação, mas ainda muito mais, com ele mesmo, que recebe uma dignidade melhor para te deslocar na sua comunidade. Eu gostaria, e quando não fizer, eu vou continuar a falar. Sabe o que eu vou falar? Por que tem condições de fazer? Tem condições de fazer tudo mais. Mas eu sei que cada um dos prefeitos que passaram no ministro D'Aleador Lúcio, deram a sua contribuição no ministro. Todos, todos deram, todos de alguma forma contribuíram, né? E fizeram também ações equivocadas no nosso ministro. Mas, vale salientar, vereador Lúcio, que pode se fazer muito mais, porque muito mais recursos têm chegado aos povos públicos no nosso ministro. E por que não o prefeito da Norte? Por que não a pavimentação, até hoje, do loteamento do Pedro da Silva Carta? É uma coisa que não entra na minha cabeça, que eu fico inquieto, né? Eu fico incomodado porque esses três anos vai dar domicílio. Porque esse vereador coloca um todo mundo do orçamento do município e pena pra garantir a qualificação daquela localidade. Mas não sei que as famílias residem ali. Praticamente no centro da cidade. Há novecentos metros da prefeitura. Digo isso porque tem que ir. Novecentos metros da prefeitura. Há um lugar de uma grande escola do nosso município agora. primitiva de Azevedo Morais. E por que que aquela comunidade não é contemplada até o dia de hoje? Tá lá. É sorvete. Fica na lama, no murado e no mar. Mais duzentas milhas. E o recurso está aí. setecentos mil reais. Eu coloquei de nega e tem um centavo ainda, foi a doar. Então, eu estou sinalizando porque há tempo a se fazer. Eu digo a você que eu trabalhei, e se quiser fazer de asfalto, ou TSS, ou TFD, porque a vossa excelência sabe que pode se fazer ali em menos de quinze dias se faz. Em menos de quinze dias. Eu trabalhei com patroa do acentelo e eu sei do que eu lhe estou falando. Se quiser fazer aquela alimentação de paralelo, também dá pra fazer. E por que que não se faz? Por que que aquela comunidade não é contemplada? Eu não consigo compreender. Por que que a da cento do Rio de Arquipe, que o vereador Zé, a ele, a minha irmã direta, passou aqui quatro anos sobrando. Eu tenho três anos e oito meses aqui falando, colocando emendas, colocando recursos, pedindo, clamando em nome da comunidade da comunidade da comunidade da comunidade da Rote, e até aquele bom momento, aquele patrimônio histórico da nossa cidade, continua abandonado pela questão rúbida. Eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender. O dinheiro é do povo, eu não faço. Eu não estou pedindo nada pra mim. O recurso é do povo, ele é do meu trabalho. Ele tem que ser abandonado ao povo, porque é o povo que contribuiu pra quem serviu cheio aos nossos princípios. Então, prefeito da Norte, em nome de todas essas comunidades, em nome de todas essas comunidades, eu peço a Vossa Excelência, olhe com carinho, pela Rota Aleutéria, olhe com carinho, pelo notamento dentro da sua casa, e levar em lugares que estão necessitando, que são sobrados por outros aqui nessa casa. Que Deus nos abençoe sempre. E a luta vai continuar. Boa noite a todos. Boa noite a todos.